Oi gente, está começando mais um vídeo aqui, nunca? Hoje o vídeo está um pouco diferente, né? Hoje eu estou com Hanna e Laone Hoje as crianças não estão, acabei de deixá-la na minha mãe e minha irmã A gente está indo no... Nossa, que alegria Sentir dor Sentir dor, Hanna, tu disse que não doía, Hanna Eu vou matar a Hanna, Hanna fala que não dói Essa Hanna é mentirosa Hanna, muito? Não Ai meu Deus Gente, meus filhos estão saindo aqui, eu vou ver se eu consigo colocar No vídeo de hoje eu vou fazer depilação Vai, laser Eu estou precisando mesmo, meu sovaco está muito feio O espelho do meu... Ô, meu sovaco está ficando é preto, gente, sério Tanto para a passagem, lente, 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 lente E ajuda, Hanna, mostra aí, Hanna, teu sovaco aí Mostra aí teu sovaco Olha, gente Não vai ver não, mas o sovaco ainda era bem preto, não era, Hanna? Quanto a da Gillette, melhorou, não foi? Ajuda muito, gente E o melhor vai ser parceria Eu vou no mesmo lugar aqui, Hanna Né, Hanna? Yes E vou gravando tudo para vocês Seja o que Deus quiser, né? Porque Hanna falou que não dói, agora ela está dizendo que dói Nas primeiras, só um pouquinho Só um pouquinho? É E suportava ou suportava? Suportava Vamos ver, né? Na hora eu falo para vocês Sim, aí estou levando lá o ano Eu deixei Ivo abaixo com o Léo Para ele ficar brincando Porque a gente não vai para gastar, né? A gente só vai para fazer isso E Itaime também E eu não sei se demora lá Em tudo Itaime, sem saber da gente Da criança Aí eu estou levando lá o ano Porque a mãe dela pediu para comprar Uma Um casaco, né? E andar com a tia, né? Pelo menos uma vez na vida, né? A cara dela E Hanna vai também E é isso, gente Não esquece de deixar o Like Se inscrever no Me seguir no Instagram Me segue elas também Hanna Soares E Nicole Laone É? É Estão descansando lá nas mob Hanna com o som do lado E a Laura do Tá com o som da Laura Acordou cedo, foi? Ainda faltam uns minutinhos E elas estão Chegamos Estamos agora no estacionamento Vamos procurar uma vaga É a primeira vez da gente Assim, de carro aqui Nesse shopping Porque esse shopping é outro A gente nunca veio aqui E agora Concurou uma vaga aí A gente não sabe A gente só vai no middle Ó, tem um aqui, ó Ali, ó Da frente desse branco aí, ó Ó, aí, ó Sim, eu vou ter que fazer a volta ali É, porque você fez o que eu falei É aqui Tem uma vaga? É Ó, minha filha, gente Eu fiz meus filhos Peguei mais uma E aí, bora? Tu tem medo? É aqui Ela tá com medo de andar de elevador Tu anda, tu sei Você já andou? Vem A vaga no piso Eu não sei qual é, não Tu vai pular, né? Não sei qual é o piso, não Bota o Segura lá Segura lá Olha e segura lá Não sei Eu não sei o que a Riz de Japão, não Sei lá Bota no 2 A garagem é o 2 Tá sobrinho Já? Já É aqui Então, bora Vem, tia É, ó Gente, eu acho que eu vim aqui só duas vezes Nesse show E chegando Como é que a gente chegou mais cedo? Não sei se vocês estão me escutando A gente tá indo ali A gente lá onde? Tá olhando os peixes, né, tia? A gente parou aqui No R&Pet Tô doidinho aqui, gente Babalu Que rana veio comprar um remédio Tô olhando aqui, gente Uma coisa mais linda que a outra Olha, gente Que lindo Ali em cima Serpete de Olha Que bonito É, umas bandeirinhas As bandeirinhas Ajeitadas ali Que lindo É, é muito, né Só fazer assim É, muita criatividade Fazer isso Dois É rana E o segurança Ele tá olhando Olhando tudo Vem, segurança Gente, olha A gente vê, só lembra os pedidos Chega, vai Segura, segura A gente vê isso aqui, ó Só lembra os pedidos Olha Porque eu não trouxe eles Lá vai, Lauri Não é segurando ela Lembrou os pedidos Ó, gente Chegamos, gente Aqui, ó Best laser Vamos lá Vou falar com eles Gente, rana entrou Eu tirei aqui a máscara Porque eu tô Aqui, aqui é muito lindo, gente Tem essa roleta E eu tô esperando agora Pra já já ser a minha face Tá bom? Ó, gente Agora eu tô aqui Aqui na testes Agora eu vou me deitar E vamos começar os procedimentos Ó, gente Ela começa limpando Tudo bem bonitinho, né Tava bem sujinho Porque eu tava maquiada Passei base e tudo Então por isso que saiu sujo assim Essa parte é a parte do bolso Eu não gravei mais Detalhe pra vocês Que eu tava com muito medo Confesso pra vocês Achando que doí e tal Mas não dói nada, gente Nada Inclusive eu gravo também depois A parte das axilas, né Vocês vão ver aí Na frente Gente, eu acabei virando o celular aí, né Pra cima Mas dá pra vocês perceber aí Gente, é muito, muito, muito rápido mesmo Vocês vão ver aí Já já ela acaba E pronto Já finalizou É muito rápido Não dói Fiquei com medo, né Levei um susto Mas não dói nada, gente Vamos subir, gente Já acabei Nossa, muito rápido Muito rápido mesmo Não dói nada, nada, nada E a gente saiu da loja aqui Agora Certo, tia? Segura aqui Segura lá aí Ela tem medo Agora a gente vai ali na loja Agora eu li na loja Agora vai ali Segura a mão do Laora e vai embora Só que aqui não tem riachuelo não Gente, vou tá deixando a roupa deles aí É parceria Vamos lá no Instagram, gente Falem com eles Dê valor ao bloqueiro de vocês Né, Ana? Dê valor aí Vamos lá Fale bem muito Não parei aqui na loja Comprei o salto não, né Ficou derramando Ficou derramando Eu tô achando Só tem assim, ó A jaqueta É o blusão Bem demais Acho que só tem na internet Oi, a mamãezinha Só não gosto que é regata Assim Ai, que lindo Com esses aqui É um... Mas será que é Tô blusão, né? Tipo assim, não É tipo assim, ó Pronto Entendeu? Olha, tem isso aqui pra ver linda Mas acho que é Mas aqui é em zíper Achou não, Laura? Entendeu? Olha aqui Ah, mas é pequeno Não é do meu tamanho Será que tem uma aula linda essa, né? Mas é pequenininha É pequenininha Não tem não Dá não Tamanho 6 Acho que você dava pra ver linda É Tá lá o ano Não tem não Acho que o dela vai ter Assessão adulto Procuraram assessão adulto, gente Sabe, eu tô doidinha aqui Ó, as leg Oi, mojinha Ana fica doidinha, né, Rana? Pode fazer um, Rana Pode fazer um Não é pra sair Ai, que lindo, babai Olha Eu quero Olha, papai Olha, papai Tu viu as bermudas ali Pra vão embaixo? Que bonitinho Ô, papai Passa direto não Papai, vem cá Dá uma bisoiada Ai, que lindo Ai, que bonitinho Essas blusinhas Ela tá precisando Gente, olha essa calça Com picada Gente, a calça é igual a minha Que linda Igual a minha Assim, o jeito aberto das pernas Meu Deus E é dois anos E é dois anos, né É Olha, que querida Ela tem que ser um ano Meu Deus Dois anos Bora, gente Peguei dois conjuntinhos Pra tá ele O papai dela aqui, né O papai dela disse Ah, vou pegar Então, vou pegar Dois conjuntinhos A gente vai olhar Em outros cantos Não achando Pra Laone É grana A gente veio outra aqui agora Laone tá experimentando Aqui por cima Aí A outra é pequena Sete, oito anos Pra ela tem que ser Vai ficar legal É Ai, tá lindo Que lado agora Pra mostrar o capuz Dá que se deu nela Pra como tirar foto Aí Não, tá fecha Ai, ficou linda Tá feio com o capuz, é? E agora pra combinar Liga assim Tio, você vai me dar? Eu levo Fala Eu levo E chega lá sua mãe Me dá o dinheiro Olha Aí, mais É, tio Ficava a primeira, tio E ia pra escola toda Eu não posso ir de calça Na escola pode ir de calça, não é? Não? Não Tipo, calça da escola Verde Aí é? Aí não pode com essa roupa Finalmente a gente Era o beijo É Foi por aqui que a gente veio, ó Finalmente achamos um elevador Aí a gente foi no elevador Aí a gente A gente saiu E voltou no mesmo piso que tava, gente Era pra ter gravado isso É ali, ó Bem ali, ó Olha o carro Tá bem, tá? Tu escutou não? Ele falando Oi, tô aqui Bota aí, Daga, pra falar Tô Olha Ah Obrigado, eu vou pra Aí Ok Eu nunca comprei essa Eu não sei Olha ele falando Oi, eu tô aqui Aí pronto, gente A gente se perdeu Mas se encontramos já Olha, ele tá falando Oi, eu tô aqui Oi, mamãe Chegou, mamãe Poxa, eu vou pra onde? Vai lá A gente ia comer Aí, gente, aqui não tem muita opção não Aí a gente vai comer outro lugar E tava lotado, lotado, lotado Aí nem gravei mais pra vocês Aí a gente vai Machar outro lugar Tá caralho, Laura E mais uma coisa aconteceu, gente A gente tava indo embora E não validamos o... Tique Como é o nome? Tique 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 Papelzinho, né Porque no shopping Que a gente vai no Mido É que eu saiba Que a gente saiba, né Que a gente vai direto Assim sempre E nunca Nunca pediu Mas esse aqui pediu Pra validar Aí se o outro Se o outro pediu Eu não lembro não Não sei Aí pronto Aí meu marido desceu Foi lá Com ódio Foi-se embora E estamos esperando ele Daqui da manhã A gente sai, né, tia Tudo com fome Era mais fácil De ter comido Aqui Né Tudo com fome Agora não vamos entrar Mas não vamos esperar ele Também tá lotado, gente Aqui ele estacionou o carro Aqui no canto Aqui perto Aqui Aí agora vamos esperar Todo mundo com fome Paramos aqui Pra aluxar E o meu bigode Parou num canto Você ia tá aqui, né, tia Tira a vasca Tira Pode tirar Que ninguém por aqui não Pode tirar E a gente vai pedir Aqui embora Pra comer Chegou Já estamos comendo aqui Meu de carna e sol Gente, olha isso Olha isso Gostei, Rana Olha o de Rana Xibaria O meu marido tá com medo ali Traçando tudo E lá onde Tá cheio, né Bacana E o três via Tá cheio já É, gente Ela tá cheia Porque tem verdura Esqueci E falar assim Aí de metade Pastel pra ela Ela tá com medo agora Ei Olha, gente Laura ganhou duas bolinhas Nem gravei Ela brincando ali Do negócio E a gente tá indo embora E aí, Rana Tá de buchê? Demais Ih, vambora Vambora, vambora Os brinquedos Tá fechado Porque tava chovendo Ai, que agulhinha Ficava com essa máscara Não é Cadê a tia bolinha? Deixa eu ver Ah, essa é mais joaninha Essa ia derrubar Cadê? Essa é mais bola, não? É, é mais bola Deixa eu ver Ai, é tipo onde pegar Olha, pega aí A textura dela Cadê? É mesmo, ó Não é? Que bom, senhora Deixa eu ir dirigindo? Deixa eu ir dirigindo É o que, Rana? Deixa eu ir dirigindo Ui, é do branco Eu quero É o que a bicha dentro? Maracujá Ai, quer? Quer, tia? Não Quer não Quer, Rana? É? Deixa eu ir dirigindo? Tá certo, não Por quê? Por tudo Deixa, Rana O quê? É que é ruim É, cara? Vim o quê? É de maracujá É tipo maracujá Com Faria de trigo Ua Que estranho Cheguei aqui Mãe, cheguei Cheguei aqui Mãe, cheguei 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 Nossa, que felicidade Aqui, conheceu a casa de mãe 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 já juntou Laune tá aqui com o blusão novo dela Mostra aí, Laune Maria de K-Toker Era lá também, né? Era lá Elas comentavam E ficavam adoçando Ó, gente Tá dormindo Gente Ó, moezinha Cheguei Tava dormindo Olha a coisa mais linda De mãe Mãe Só dá um cheiro gostoso De mãe A bebezinha Mãe Tá dormindo Gente Deixa ela dormir Já é nove horas da noite E ela dormindo Nesse horário Vai acordar ainda Já cheguei em casa Cheguei sem cílios Toda acabada Com o sutiã todo aparecendo Que tava aqui Assim Sim, gente Deixa eu falar um pouquinho Pra vocês aqui Vou mostrar lá o que eu comprei E vou falar lá Sobre a Best Laser Direitinho aqui pra vocês Tá bom? Eu vou mostrar aqui O que eu comprei Foi pouquinha coisa, gente Porque a gente não foi com dinheiro A gente passou Aliás, eu tô com um real Meu marido A gente passou Tô linda A gente passou E viu E viu um salto na promoção lá Isso é bom O salto é lá da É lá da Mãe Mãe É de couro Aí tava 70 reais Qualquer salto lá Aí eu achei esse lindo Ficou lindo No meu pé Aí eu comprei Esse aqui Olha que lindo Gente Mania de couro Tem um nome até aqui Também Mania de couro Tinha muito salto Lá na promoção Só que Uns lá Não tinha meu número Tinha um preto lindo Lá Não tinha meu número Aí eu gostei desse aqui Achei lindo Perfeito Aí eu comprei Esse saltinho E comprei Duas conjuntinhos Pra Thaym Então ela tá precisando No baixo eu não comprei nada Porque no baixo tá cheio No baixo também No meu aniversário dele E meu irmão tá aqui Por isso que eles tão falando Eu vou mostrar pra vocês Esse conjuntinho Achei muito lindo Dela é dois anos mesmo Porque ela é magrinha E os dois anos dá Nela Aí eu comprei essa blusinha Aqui ó Dois anos Ai que linda gente Essa blusinha Achei muito Muito perfeita Aí Esse aqui também Esse shortinho Foi bem baratinho A gente tava na promoção R$15,99 Corrutinha assim Às vezes no domingo A gente quer sair e tal Aí como ela usa muito E ela cresce Apesar que ela é magrinha Mas ela cresce e perde Não batei Então por isso que a gente não comprou E tava bem baratinho Aí esse short Que foi? Que foi? O celular do papai Olha lá Pedi ele Vai Aí aqui Comprou esse short aqui Ele foi O mais caro Foi R$32,99 R$33 Esse seguidor A gente vê a voz Que eu tô com o nariz Entupido Aí achei pra fazer Conjuntinho Que esse aqui Achei bem bonitinho E essa blusa Parece o body Que ela tem Esse rosa aqui Aí foi R$29,99 Foi tudo lá na ceia Gente Só esse daqui mesmo Que a gente não tá com muito dinheiro A gente comprou só Esse aqui mesmo Então gente Como funciona São 10 sessões Eu fiz bulso A minha parceria com eles Foi bulso E axila E uma vez depois Eu faço A perna E A perna toda E virilha Porque eu tenho muita Vergonha Eu tenho vergonha Mas eu vou fazer Porque não dói nada Eu amei Meu nariz tá entupido Eu já vou Já tomava remédio Porque meu nariz agora Vem assim Entupido Nossa Eu vou Olha como tá preto Gente Juro pra vocês Eu só tava incomodando demais E o de Hannah Tava desse jeito De tanto passar gilete Aí o de Hannah Tava desse jeito Aí eles foram E Aí o de Hannah Agora tá bem branquinho Gente Bem branquinho mesmo Então por isso Que eu tô fazendo É muito bom Vale muito a pena Inclusive gente Eles tão com promoção Então eu vou tá deixando O Instagram deles aqui Corre tá Fica no Natal Shopping As axilas gente Tá super barata Então vocês correm Sempre eles tem promoção Dia das mães Dia das mulheres Natal Ano novo E as axilas Tá apenas 4 de 49,90 Gente Tá muito barato O bolso tá 12 vezes De 9,90 Gente Super barato As virilha completa Tá de 12 vezes De 84,90 Gente Tá super barato E meia perna Mais virilha Tá de 150 12 de 159 Então assim gente Corre tá muito Muito barato Tá bom Também eles fazem A vista No cartão Corre gente Vou tá deixando A roupa deles aqui Eu amei de verdade E é isso gente Vou tomar um banho Tô aqui Taime levou a roupa Taime levou as roupas Taime Levou as roupas Vocês tão no escuro A luz queimou Queimou a luz Cadê as roupas Cadê Cadê as roupas Ela jogou no chão Olha Ai meu Deus do céu Ela jogou no chão Gente as roupas E foi isso gente Foi só comprei Essa roupinha mesmo Porque Ela tava precisando mesmo Né E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou finalizar o vídeo Por aqui E tô muito feliz Né Mais uma vez Agradecendo aqui Pelo meu 100 inscrito Já tô aí com 100 mil e 300 Gente tá Graças a Deus Tem muita gente nova chegando Pra quem for novo Seja bem vindo aqui no canal Tá bom Fiquem por aqui Eu sei que vocês vão gostar Qualquer dúvida Qualquer ideia de vídeo Comenta aqui embaixo E eu quero fazer vídeo De trollagem com meu marido Eu vou tentar Que foi? A mãe Tu escutou o que eu disse? Tu pode Tu escutou o que eu disse? Você disse o que? Ele escutou Mas ele pode jogar O vídeo Tá bom Mas mãe Eu disse Maísa Eu disse Maísa Tu escutou o que eu disse? Eu disse Maísa A gente pode jogar? Pode Vai jogar Ele já era Ele escutou Gente Mas é isso gente Um beijo Tchau